Alô, Saudações! Bem-vindos ao meu canal YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo na Química! Aqui Valdo Mário, Estudante Universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão do Exame Nacional de Química em Ensino Secundário-Geral, 12ª e 12ª de dia. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela. Apoie ao canal, deixe ficar seu apego no final da descrição do vídeo. E revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, o melhor essencial nesse experimento é uma forma a selecionar a questão para o vídeo. Desse exame de Química em Ensino Secundário-Geral, 12ª e 12ª de dia. Indo para a questão 4, qual é o nome de V2 ou 5? Bom, antes que persiga o porta, me recordar a quem está vendo o vídeo, antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, estou de forma a solucionar a questão 4, pretendo saber o nome de V2 ou 5, o que significa vanabe com 2 átomos e oxigênio com 5 átomos. 2 de vanabe com 2 átomos e oxigênio com 2 de vanabe com 2 átomos. Bom, nesse caso, a questão 4, necessariamente, V2 ou 5. Então, o nome de composto, possui 2 átomos e oxigênio com 2 de vanabe com 2 átomos. de 2 átomos e oxigênio com 2 átomos, necessariamente, ou porque a proporção é sempre constante, quando passou 5 átomos de oxigênio, o 5 átomos será 2 átomos. Então, pode-se considerar pentóxido de vanabe com 2 átomos e oxigênio com 2 átomos. Bom, e as alternativas de problema. Aqui há 10 dióxido de vanabe com 2 átomos. Dióxido de vanabe com 2 átomos. Então, é nesse sentido. Dióxido de vanabe com 2 átomos. Dióxido de vanabe com 2 átomos. Inclusive, nesse caso, outra possibilidade para nomear. Então, vanabe com 2 átomos. O número de oxigênio de vanabe com 2 átomos. O número de oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. Neste caso, o oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. Neste caso, o oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. Neste caso, o oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. Neste caso, o oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. Neste caso, o oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. Neste caso, o oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. Neste caso, o oxigênio de vanabe com 2 átomos será 5 átomos. vezes menos 2, igual a zero, pois não precisa nem uma carga, então x menos 10, igual a zero, isso significa x, ser igual a 10 sobre 2, igual a 5, então 5 mais, nesse experimento. Agora, o dióxido de vanadie, é esse dióxido de vanadie, ou necessariamente o óxido de vanadie, eu prefiro deixar ficar este número 14, que inclusive possibilita a determinação de número de oxidação, que completa, para si que realmente tenha dificuldades para a determinação de número de oxidação, forma de nomear inclusive nesse sentido, então a manja é melhor. Portanto, nesse caso, vanadie é 4, pois no óxido de vanadie, então 2 menos oxigênio, no óxido de vanadie, então nesse caso terei x mais 2 vezes menos 2, igual a zero. Então, nesse caso, terei x igual a 4, que é 4 mais, necessariamente, 4 mais, então número de oxidação de vanadie. Bom, indo a outra alternativa, a linha B, hidroxido de vanadie. Hidroxido de vanadie, é o composto de vanadie que possui o grupo de hidroxido. Hidroxido de vanadie, podendo ser hidroxido de vanadie, 3, 2, Hidroxido de vanadie, Hidroxido de vanadie, 4, Hidroxido de vanadie, 2, Hidroxido de vanadie, 2, Hidroxido de vanadie, 5, necessariamente. Bom, indo para outra alternativa, óxido de vanadie, bom, é óxido de vanadie, bom, é óxido de vanadie, significa óxido de vanadie, óxido de vanadie, 3, óxido de vanadie, 3, óxido de vanadie, 3, Então, hoje, nesse caso, a determinação do número de ocasião, 2x menos 2 vezes 3, igual a 0, então, x igual a 6, sobre 2, igual a 3, mais, necessariamente. Então, óxido de vanadie, óxido de vanadie, 4, óxido de vanadie, óxido de vanadie, 5, óxido de vanadie, óxido de vanadie, 2, depois, depois, nesse caso, 2 menos para o oxigênio, então, x menos 2, igual a 0, então, x igual a 2, mais, necessariamente. Bom, entre outros, bom, é óxido de vanadie, óxido de vanadie, óxido de vanadie, sim, como dizia, nesse caso, pêntóxido de vanadie, pêntóxido de vanadie, porém, porque o tempo será na mesma proporção de 2 para o vanadie e 5 para o oxigênio, então, pode-se dizer pêntóxido de vanadie. Bom, deixando ficar a ilustração para sentir, se calhar tenha ficado para trás, necessariamente. Se inscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Apoie o canal, deixarei ficar chapelo no final da descrição do vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo.